E eu vou mostrar, assim, algumas dicas diferentes que vocês podem fazer. Então eu prefiro colocar aqui, ó, risco certinho. E o que eu vou fazer agora? Galera, vou explicar aqui pra vocês aqui. E detalhe, onde dá pra você bater pino, mete pino. Onde não dá, não dá. Então, ó, vocês veem, a qualidade ficou muito top aí, ó. Ficou show de bola. Fala, turma do Barulho. Pra quem não me conhece, sou o Joe Galera. Hoje a gente vai começar um vídeo bem bacana. Eu já gravei pra vocês já tem um tempo. Mas é um vídeo passo a passo, detalhado, como vocês viram na introdução. Nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês mais um pouco a como fazer o madeirado passo a passo. Sabe, a caixa 3D, tudo bonitinho, com as madeiras coladas, pinadas. Eu vou, além de ensinar passo a passo, eu vou dar muitas dicas pra você no decorrer do vídeo. Então não perca esse vídeo. É um vídeo muito top. Eu gravei um tempo atrás, só que eu tinha esquecido ele no cantinho ali. Aí é um vídeo bem difícil de editar, eu editei pra vocês aí. Deu bastante trabalho, então merece seu compartilhamento e merece seu like, tá bom, galera? Então é isso aí. Segue o vídeo, vídeo bem top. É o meu sócio aqui, galera, ó. Ele tá só vendo o que tá acontecendo, ó. Dá uma loupa, galera, aí, Dudu. É isso aí, galera. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Então é isso aí, galera. Segue o vídeo aí. Nessa aula a gente vai falar sobre mais um pouco de madeirada, porque pode ter ficado alguma dúvida. E eu vou mostrar, assim, algumas dicas diferentes que vocês podem fazer. Aqui, mostra aqui de perto. Como vocês veem, é uma caixa bobe comum. Uma caixa bobe simples, bem comum zona. Só que assim, os equipamentos não podem ser embutidos. Tem que ser tudo reto, né? Um médio não tem problema, que a gente faz um design na frente. E o outro flante aqui reto. Não pode ser igual essa daqui embutida, né? Entendeu? Esse modelo aqui não dá pra fazer madeirado, porque já tá tudo embutido, então você não consegue fazer um madeirado legal. E aqui a gente vai fazer só um madeirado na frente e em cima. E eu quero mostrar tudo que eu puder, mais detalhes, pra vocês pegarem o esquema. Porque a moda do momento, independente se é bobe ou caixa de carro, é a mesma coisa. E eu vou falar outra coisa pra vocês. Bobe é muito mais difícil fazer madeirado do que caixa de carro. Esse é outro tipo de madeirado que eu tô fazendo. Aqui a gente vai estar usando dois médiozinhos de 8. Aí aqui voltímetro, estrobo, tweeter, grave. Aí eu fiz o duto embaixo, você pode ver com estilo. Aqui é outro estilo, né? E aqui eu fiz os cortes aqui, ó. É... Passei a desengrossadeira. Pra ter esse design, galera, não tem tupia que faz esse design, tá? Aqui o que eu faço? Eu coloco a caixa de lado e passo a desengrossadeira. E aqui é o escudo do Capitão América, aqui, ó. Aí vai dar sua criatividade, entendeu? Aqui eu fiz o escudo do Capitão América. Aqui o buraco do acrílico, né? E... Basicamente é isso. Aí eu fiz aqui em cima, mostro aqui em cima como ficou o fechamento. Aqui vai ser celular, mesa, processador, Capitão América, CA, Capitão América. Celularzinho. Aqui, ó, quando a gente colar, a gente consegue juntar legal aqui, ó. Então, ela fica bem topzona. Então, a caixa, você vê que o madeirado, ele valoriza um pouco o trampo. E hoje é a moeda do momento, entendeu? Então, a gente quer ganhar dinheiro, tem que seguir um pouco o fluxo, entendeu? Dá mais trabalho? Dá. Porém, você consegue cobrar mais caro. Mas pra você vender esse tipo de caixa, você tem que deixar uma pronta pra mostrar pro seu cliente, entendeu? Então, você olha, a caixa linda e a caixa sim, mais ou menos. Agora, o que eu vou fazer? Já tem essa madeira aqui, já tava cortada, parecia que foi feita pra ela. Eu vou pegar, vou colocar aqui no chão. Porque você falou, Diogo, por que você não mede com a trena, galera? A caixa, às vezes, pode ter dado um grauzinho pra lá, um grauzinho pra cá. Então, eu prefiro colocar aqui, ó. Ó, risco certinho. Depois eu venho e passo o tupim, entendeu? Melhor do que eu cortar errado, entendeu? Aqui eu risco aqui, corto aqui e tal, belezinha. Então, vocês vão acompanhar aí, beleza? Eu vou colocar no tripé. Vou marcar aqui. Aí você fala, como é que você vai marcar o grave? Sendo que o grave tá fechado e a outra, o grave tava aberto. Tem uma técnica aí que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar essa madeira um pouquinho de lado. Por quê? Poderia abrir o buraco aqui e já fazer. Mas eu vou dar já acabamento na parte de cima. Eu vou cortar a madeira dali de cima e daqui a pouco nós voltamos pra cá, tá? Galera, pra mim não perder tempo, o que eu vou fazer? Eu tenho essa moldura pronta já, que é da caixa do Capital América que a gente tá fazendo. Então, eu não vou riscar de novo, né? E aqui tá com a qualidade excepcional. Mas qualquer coisa, se vocês forem fazer, vocês podem pegar a mesa, ó. Colocar aqui, tudo certinho, entendeu? O que vocês fazem? Vocês riscam em volta aqui, ó. Tipo, vocês vêm riscando e tal. O processador, eu recomendo que vocês pareçam usar ele, tá? Vocês alinham ele aqui, não deixam muito perto aqui. Deixa com 15 centímetros, mais ou menos. O espaço de um dedo, uma madeira. E vocês riscam aqui em volta dele e tudo. Depois você faz uma aberturinha aqui, tipo em triângulo. Você vem e puxa uma régua aqui e puxa aqui. Aqui eu tô dando uma dica, tá? Nesse vídeo eu tenho mais de dicas e algumas técnicas aí que eu vou passar. O principal aí é o madeirado. Aqui, vocês podem inventar o que vocês quiserem. Vocês podem colocar assim, vocês podem fazer de lado assim, ó. Entendeu? Aqui dá pra fazer, ó. Pode fazer de lado, pode fazer no meio, ó. No meio, entendeu? Então, mas eu vou usar aqui no canto. Porque aqui eu vou fazer um design aqui, ó. Aí, galera. Vocês viram que eu economizei tempo. Então, tempo é dinheiro. O que eu puder economizar de tempo, eu vou economizar, entendeu? Galera, como vocês podem ver, ó. O painel tá aqui em cima ainda. Não cortei a mesa, não cortei o processador, não cortei nada. Eu só dei um acabamento aqui na beira pra ficar da mesma altura que aqui é lateral. Por quê? Essa caixa eu não ia fazer madeirado em cima. Aí eu resolvi fazer e aqui já tava com ângulo muito pequeno. Então, eu tive que lixar aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E o que eu vou fazer agora? De vez em que eu pegar e já cortar aqui que eu ia fazer isso, eu vou acertar tudo. Deixar tudo bonitinho. Vou prender aqui, ó. Vou bater uns quatro pinos. Vou prender aqui certinho aqui, ó. Vou lixar, vou dar acabamento. Galera, lixei tudo. Passei a tupi, acertei tudo aqui. Ficou perfeito. Aí fui fazer a fresa em 45 graus, ó. Aí ficou com o design aqui. Aqui eu lixei pra emendar com a madeira de cima. Aí a gente vai ver qual é o desenho que a gente vai fazer. Porém, eu não preciso fazer o desenho necessariamente agora. Mas se eu quiser, eu já posso começar, entendeu? Vamos ver ainda como é que vai ser. Eu vou idealizar a melhor ideia e vou passar pra vocês como que eu começo, ó. Eu preferi dar tudo acabamento. Pelo menos eu já sei que a madeira tá perfeita aqui. Ela tá toda esquadrejada. Quando encaixar ela aqui de novo, toda hora que eu tirar e encaixar, tirar e encaixar, eu sei que ela tá com perfeição. Outra coisa, galera, que eu vou dar uma dica pra vocês aí. Toda caixa, se você puder fazer um pezinho, porque essas caixas grandes, muito grandes, elas são muito pesadas, montadas. E quando você parafusa uma madeira embaixo aqui, ó, pra ser a tupia ali cheia, ó, você dá uma resistência embaixo pra pessoa colocar rodinha aqui, entendeu? A gente cabe certinho, tá vendo? Eu vou fazer um buraco aqui, ó. Pra você fazer um buraco. Ó, vou encaixar aqui, ó, vou abrir um buraco aqui. Não tô lembrando. Já tá pronta agora o que a gente precisa. Alinha aqui direitinho, ó. Ó. Ó, o vulcão tá aqui, vou medir aqui quanto dá zero. Dá 39, a parte de uma borda aqui fora, a outra borda aqui fora. 39. 39 dividido no meio, dá 19,5. Porém, a gente vai deixar com uma folginha a mais. Então, eu vou colocar aqui, ó, 19,5. Vou deixar com 19,7. Deixei com 19,7. Aí você vem aqui, ó. Ó, é um trabalhinho, mas madeirado é assim mesmo. Você sabe que é aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. O alto-falante vai encaixar aqui dentro. Vou dar um zoom aqui, que dá pra você ver o risco aqui, ó. Viu? Risco do lado de fora aqui, ó. Então, você cortaria com a tico-tico aqui e estaria pronto, tá? Mas, eu vou dar uma grampeada um pouquinho mais aqui. Eu vou meter a fresa aqui e vou passar lá na tupia. Aí, ó, galera. Deu certinho, 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 ó. Ficou top, top, top. É, na tico-tico daria pra fazer também, entendeu? Mas, na tupia, a qualidade é outra, né? Aí, ó. Perfeito. É igual eu falei. Se vocês puderem fazer o furo um pouco mais no canto, você enfia a mão e risca, entendeu? Igual eu fiz. É outra técnica que dá pra fazer. Aí, você fala, ah, Joe, como é que você vai fazer os dutos? Ó o spray ali, ó. Prontinho, ó. Meti o dedo ali, eu devia ter esperado secar, né? Mas, como a pressa é grande, mas ficou top. Agora, eu vou deixar secar um pouquinho, tá enxertado. Outra coisa. O pessoal fala, ah, Joe, toda vez eu tenho que gastar um monte de spray, galera. É espirradinho aqui, espirradinho aqui, aqui e aqui. Só pra deixar fumei, entendeu? Começar a fazer as marcações pra fazer o design. Galera, vou explicar o que eu fiz aqui. Mas, como eu preciso de uma borda aqui pra fora, é... porque assim, como vai ser o aparelho embutido, esse buraco que a gente riscou é o buraco certinho do aparelho. Então, eu vou deixar uma borda aqui, tipo de... vamos ver quanto deu aqui. Deu 8mm na parte de baixo, 8 de cima, 8 de um lado e 8 do outro. Aí, eu risquei com o esquadro assim, que é mais preciso, né? Depois, eu vim com a fita e passei. Por quê? Aí, eu vou cortar na fita. Mas, eu vou mostrar aqui pra vocês o buraco do aparelho. Aqui, ó, tá pra dentro, ó. Ó, aqui é o buraco do aparelho, ó. Você tá vendo? Aí, eu tenho que cortar pra o aparelho ficar embutido. Então, perfeito. Médio, eu vou usar a mesma técnica. Vou usar a fita, mas só que a gente vai fazer um design legal. Eu só vou usar a fita pra deixar com uma borda a menos pra gente fazer o design. Pronto. Agora, eu deixei o sisco do lado de fora aparecendo tudo lá de fora. Do lado de fora, do lado de fora. Eu coloquei a fita por dentro. O que que acontece? Agora, eu posso fazer o desenho. Se eu posso fazer um bagulho redondo, eu posso fazer um negócio com bico. Aí, falta a gente abrir o buraco aqui, abrir o buraco aqui, abrir o buraco, buraco. O buraco aqui, aqui. Vocês vão ver como é que é. Eu acho que eu não sei se eu mostrei em algum vídeo. Se eu não mostrei, vocês vão ver agora. Vou dar mais uma dica aí pra vocês. Eu ia fazer o médio, mas eu tô com um bloqueio de criatividade. Quando você não tá conseguindo pensar em nada, deixa pra lá, parte pra outra coisa. Aí, depois a ideia pode surgir. E aqui, o que que eu fiz? Pra deixar 100% certinho, retinho, eu acho o centro do buraco do driver do Twitter. E vem e puxa uma linha. Pra achar, se você pegar a régua aqui, medir o centro, medir o centro, puxa com a régua uma risca. Essa daqui é uma dica, tá? Não faz parte do vídeo, mas é mais uma dica aí pra vocês. No J, no BL e no meio do N aqui, ó. Perfeito. Agora a gente vai riscar em volta, igual eu já mostrei pra vocês. E aí Tchau. 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 Galera, aqui é um design que eu estou fazendo do Coringa, né? É... Ainda nem sei se eu vou deixar, se vai ficar legal, se não vai. Aí eu fiz um corte aqui, um corte aqui. Aí eu vou fazer mais uns designs. Galera, eu ia dar uma picotada no duto antes Por isso que a gente pinta com spray Pra dar uma cortada antes Mas eu como eu tô com um pouco de pressa Dá pra fazer dessa maneira também Eu fiz um furo em cada parte Aqui, ó, beleza Eu vou colocar a câmera No tripé, vocês vão ver Eu vou abrir um buraco na tico-tico Depois eu vou passar a tupinha bem devagarzinho Galera, a gente vai usar essa fresa rolamentada Fresa de correção Então aqui dentro tem a lâmina E aqui tem o rolamento O rolamento vai pegar na parede de dentro E vai comer só aqui Porém, eu vou ter que ir bem devagarzinho Pra não dar aqueles trancos, entendeu? Vocês vão acompanhar E vocês vão ver que fácil que é Como fica perfeitinho, tá? Se vocês não tiver tupia pra fazer isso Vocês tem que cortar antes Mas o certo pra fazer madeirado O design, não tem jeito Tem que ter tupia Se não, se não faz Aí galera, o madeirado ficou pronto O combinado com o cliente Foi o madeirado na frente e cima E do lado ele que é grafitado mesmo Ele não quis fazer madeirado Porque se não encarecer muito, né? Então a gente vai fazer o grafite Que é mais barato E em cima a gente fez o madeirado aqui O processador da Expert Mesa da Expert Um porto celular Aqui a gente vai fazer um design De carta de baralho E aqui a gente fez Aquela cara do Coringa Eu não sei se eu mostrei pra vocês Se não mostrei eu vou colocar aí na tela aí E aqui a gente fez O madeirado interno aqui Da corneia do Twitter Fez o design aqui Agora o segredo é a combinação de tinta, né? Que tem que combinar o grafite Com toda a frente Tudo do madeirado Galera, o processo de colar o madeirado É cola branca Não deixa de colocar cola branca Que é um reforço a mais Super cola Aí você fala Jo, que cola que é? Galera, essas colas aqui Tem vários nomes Tem da Tecbond Tem essa daqui E detalhe Onde dá pra você bater pino Mete pino Onde não dá, não dá Só que você tem que tomar cuidado Pra não bater pino muito grande Aí você fala Jo, eu não tenho um pinador E dá pra bater no prego? Galera, dá, dá Só que tem que tomar cuidado Entendeu? Então, ó É igual aqui, ó Tem um excessinho aqui de massa Já é colar Tem que lixar Porque senão o bagulho fica levantado Fica feio, entendeu? Eu já lixei aqui as beiradas Que estavam com bate pedra Eu lixei, ó Só que eu esqueci de lixar aqui, ó Vou ter que lixar, ó Dá pra sentir os carocinhos Então a madeira vai ficar levantada Então tem que lixar Tchau 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 Então não tem segredo Eu vou mostrar de perto pra vocês aqui a qualidade Mas antes, galera Eu queria deixar um recado bem rápido Nosso treinamento Mestre das Caixas Nosso curso de instalação de som Está disponível Aqui eu só passei um pouquinho 10% do que a gente ensina lá no treinamento Se você tiver dúvida Nosso WhatsApp está fixado no primeiro comentário E vocês podem estar chamando a gente, beleza? Então segue o vídeo Que é diferenciado, entendeu? E outra coisa O que levanta a qualidade é o polimento Infelizmente é o polimento Não tem como Às vezes a gente pinta uma caixa Às vezes fica até bonita A maioria das vezes é o polimento, entendeu? Então pra colar a madeira não tem segredo nenhum Eu ensinei pra vocês Cola branca, super cola Colou Onde der pra bater o pino por dentro você bate Onde não der você não bate Então, ó Vocês veem A qualidade ficou muito top aí, ó Ficou show de bola Show, show, show Entendeu? A ideia aqui agora é acrescentar vídeos Que vai acrescentar informação A mais pra vocês, entendeu? Pode ver a qualidade aqui, ó Por isso que a gente fala É... Tem que lixar Tipo assim Madeirado é colado Então alguma Brechinha normal ficar, entendeu? Porém não pode ficar um buraco grande, né? Entendeu? A qualidade é impecável, ó Entendeu? Então não tem segredo pra fazer madeirado Só toma cuidado nos cortes Pra não fazer cortes demais E depois vocês se ferrar na hora de montar, entendeu? Então toma cuidado com isso, beleza? Essa é a dica que eu posso dar pra vocês aí Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fala aí pra galera, Dudu O que o pessoal tem que fazer aí? Não vão se esquecer do like E nem de se inscrever no canal, hein? Então você viu, Dudu, né, galera? Não vai se esquecendo de deixar o like Compartilhar, se inscrever no canal Que isso ajuda muito, beleza? Abraço a todos, fiquem com Deus